Olá pessoal, Rio Piracicaba, BR381 à direita, você vê ali tem três pontes nesse local, acima ali fica a usina hidrelétrica de Sacarvalho e mais à frente, bem alguns quilômetros à frente ali tem um complexo severo, onde tem viaduto, ponte, tem a barragem do Severo que atende usina Sacarvalho também, né? E nós estamos bem em cima do morro aqui, só para dar aquela conferida e também atualizada para vocês, nesse dia 31 de janeiro de 2024, você veria que aqui é o túnel, tá? É o túnel do Rio Piracicaba, são dois túneis em paralelo que aqui nesse pequeno pedaço é duplicado, a pista é duplicada. Nesse local aqui mais ao meio da tela, há um projeto, um estudo ambiental de construção de usina hidrelétrica nesse local aqui, sabia disso? Se não, dá uma olhadinha no canal Flyshow e nós temos vídeos a respeito falando dessa possibilidade de uma hidrelétrica aí, geração de 23 megawatts. Nesse ponto, ali ó, ali eu digo, lá do outro lado, lá do Rio Piracicaba, a Vale tá trabalhando um talude ali que desceu há algum tempo e já tem um tempo legal aí, que eles estão batalhando lá com aquele talude, mas tá ficando show de bola lá, tá? Fica muito legal. O Rio Piracicaba faz essa curva aí, o antigo traçado da BR381 também tá mais aí, tá meio escondida, né? E aqui já giramos na vertente, na vertente sentido do Vale do Aço, é o outro lado do túnel. Aqui abaixo, só pra cuidar daquela conferida, é onde derreteu boa parte aqui desse pasto, né? É uma área, é um terreno aqui de pastagem, e você vê que desceu muita coisa, que muito material, que veio até interditar lá a boca do túnel, porque esse material, ele desce em direção ali à entrada do túnel, como vocês vão ver, já fizemos em outros vídeos a respeito, né? Mostrando essa situação. Mas é sempre bom atualizar, como eu disse pra vocês, dia 31 de janeiro de 2024, e tá aí o outro lado dos túneis, dos dois túneis. Essa turminha aí tá sentido do Belo Horizonte. E do lado de cá, onde tá esse caminhão baú agora, sentido do Vale do Aço. Aqui fica, onde fica os geradores a diesel, né? Pra eliminação dos túneis. A gente torce pra que isso acabe rápido, devido a questão de emissão de poluentes ao meio ambiente, e também por ser um recurso muito caro, né? Rio Piracicaba tá relativamente cheio. Tem chovido esses dias, essa noite mesmo choveu, aqui na região. Tô girando aqui só pra você perceber aí. O antigo traçado da BR-381 tá passando aquele carro, e aí os túneis. O legal é que pelo menos, como eu disse, choveu, mas a lama não chegou a invadir de forma mais agressiva. Principalmente essa pista da esquerda, esse túnel, essa boca de túnel da esquerda. Percebe aí que o trânsito tá fluindo normalmente, apesar que é um acúmulo aqui de areia nesse ponto entre os dois túneis, tá vendo? Eles fizeram um pequeno desvio acima ali, ó. Acima do túnel. Pelo menos direcionou, essa areia não tá caindo mais aqui do lado esquerdo, ou pelo menos caindo com menos força, né? Menor quantidade. Aqui era pra ser um quebra-mola, mas esse quebra-mola ele já achatou, já. Então, quem conhece a pista, já chega aqui sem muita preocupação, mas considere o quebra-mola, tá? Pode ter risco aí de colisão traseira, inclusive. E aqui continuam as mesmas coisas praticamente. A galeria que foi feita aqui, grande, aqui, sob a BR-381. Ali, ó, com aquela escada abaixo. A saída de água naquele ponto ali. Esse já tá mexendo nesse ponto aqui, ó. A escada até bonita. Ficou como se fosse até uma passa-falda, né? As manilhas, pelo menos, dois metros. Ou dois e cinquenta, não sei. Mas bem... Bem ampla, né? E nós estamos direcionando aqui pra... Pra esse local que eu quero mostrar pra vocês. Que nós fizemos um vídeo mais lá em cima. Que tá tendo um trabalho de sondagem de solo. E alguns pontos específicos. E notamos que aqui também, tá tendo esse trabalho. Você percebe aqui a turminha trabalhando nesse local? Eles estão fazendo sondagem. Consiste, basicamente, em recolher material. A certa profundidade. Quinze, vinte, vinte e cinco metros. Tá vendo ali? Aquele tripé. Eles utilizam a bomba. E, logicamente, pra ter energia, eles utilizam o gerador a diesel ou a gasolina, né? Aí eles utilizam a bomba, tipo uma perfuratriz. E também tem que ter água, né? Pra permitir essa perfuração. Onde eles vão ter certa profundidade. Recolhe o material. Pra que seja analisado em laboratório, por geólogos. Pra... Pra que eles façam um trabalho... Acima, né? Lógico. Da pavimentação asfáltica, principalmente. Pra perceber se aí vão precisar fazer qual tipo de trabalho. E saber o que que tá abaixo, né? Porque aconteceu muito. Da que acontece. A gente percebe em vários lugares. O afundamento da pista. Depois de concluído já, certo? O local que tem, por exemplo, concreto já de... Já todo prontinho. Eles estão quebrando. Tá afundando. Tá rachando. Parecendo trincas enormes. Então, essa turminha. Tá fazendo esse serviço de pré-análise. Já pra... Pra ter a... O diagnóstico, né? Pra ver o que que pode ser feito. Antes que se faça outra pavimentação. E dê problema. Pra eles perceberam que precisa ser feito realmente aqui. Pra conclusão do serviço. Certo? Então, sondagem de solo também aqui no KM288, 289. Próximo aos túneis do Rio Piracicaba. Tá ali à frente, como vocês viram. E estamos aqui atualizando pra vocês esse trabalho também. Então, você vê que são vários pontos, né? Aqui tem... Aqui tem armação ali. Eles montam aqueles tripés, né? Ali à frente também. Assim como vimos em vários locais aqui da BR381. Tempo tá de chuva. Como dissemos, Rio Piracicaba aí com a água mais barrenta, né? Desce muita lama pro rio. Já que com o desmatamento, isso é... Infelizmente, é normal. As pontes que tão prontas, porém, sem destino. Já que a frente ali precisa fazer uma implosão ali pra abrir a pista. E o ribeirão assim tá cheio. Ou pelo menos tá mais cheio, né? Já que ele também... Ele é um rio... Um ribeirão com água mais rasinha, né? Pessoal, é isso aí. Atualização feita. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!